o que é isso gente plena neve que é isso que é esses cara foi na neve pessoal que festa é essa? não estou entendendo em nada festa na neve é um, cada um vai por embora não sei que festa que é essa não pensei que era uma música de alguém cá olha que era uma pedra mesmo festa na mente pode ser de rachar a mamãe hoje não saí de casa pra nada pegadas na neve não sei que festa que é essa não, se eu descobrir eu falo pra vocês beijo, tchau e aí